Oi, oi maravilhosas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer dia de autocuidado com o meu cabelo Então assim meninas, vou mostrar pra vocês toda a minha rotina capilar E eu vou começar usando essa argila branca para fazer o meu pré-shampoo, esse creme da Scala Que promove hidratação e é perfeito gente, eu amo esses potões porque o pré-shampoo fica maravilhoso com eles Além do cheiro que é muito bom, então vou aplicar o pré-shampoo, proteger o meu cabelo do shampoo, tá? Da ele ressecar e o meu cabelo tá precisando de progressiva Mas nessa semana eu decidi cuidar dele exatamente pra depois vindo aplicar a progressiva e ele não quebrar Eu coloco uma quantidade, assim, não muita, mas eu coloco bastante pra enluvar o comprimento E coloco um pouco na raiz e aí eu vou espalhando por todo o cabelo, tá? Eu vou deixar gente, esse produtinho acho que de uns 15 a 20 minutos nos meus fios, tá? Pra depois eu ir lavar com o shampoo e retirar Então eu marquei no relógio, vou deixar 15 minutinhos, né? Acho que 15 minutinhos é o suficiente, faltou só o óleo que eu não coloquei E aí meninas, agora eu vou para o banho e eu vou usar hoje esse shampoo da Dabelle, esse liso arrasador, tá bom? Que eu comprei e eu quero testar ele com vocês no finalzinho, eu vou falar sobre o que eu achei dele Vou usar também essa máscara da Dove de nutrição, reconstrução Essa máscara, ela é um minutinho, é maravilhosa e pra combinar também Vou usar o sabonete líquido corporal da Dove também, esse nutrição indulgente E a minha buchinha que eu vou usar essa aqui hoje, bem diferentinha que eu comprei E a minha escovinha também capilar pra fazer massagem Então liguei a água, já conferi a temperatura aí pra começar o meu banho E aí meninas, eu dou só uma leve molhada no meu cabelo Porque senão eu não consigo, tá? Passar o shampoo E antes disso eu não mostrei pra vocês, mas eu comecei tirando o shampoo com a própria máscara Eu não passei o shampoo antes, porque senão resseca muito o meu cabelo E aí agora sim que eu vou vir com o meu shampoo da Adabelle, tá? O liso arrasador Aí eu deixei a parte de trás pra vocês verem um pouquinho sobre ele E coloquei uma quantidade boa e agora sim eu vou vir esfregando o meu cabelo, né? Tirando o resto de pré-shampoo, creme e tudo mais Um ano, o resto de pré-shampoo, creme e tudo mais Gente, o shampoo da Nabele me lembrou muito o cheiro de sabonete de leite, tá? Eu gostei, eu tô gostando de início, achei o cheiro bem gostosinho, gente Bem cheirinho de leite Sabe aquele cheirinho de sabonete barra quando você acaba de tomar banho E aí você sente aquele cheiro de limpeza? É o mesmo cheirinho dele Bom, meninas, agora eu vou para a máscara, tá? Eu vou usar essa aqui da Adobe Que fala que tem um fator de nutrição É uma máscara concentrada reconstrutor, tá? Para cabelos expostos a tratamentos químicos descoloridos Com coloração e alisamento Essa máscara aqui, meninas, é surreal de boa Eu uso ela já tem mais de três anos E eu vou usar ela hoje com vocês O meu cabelo, meninas, tá precisando de reconstrução Porque faz muito tempo que eu não uso nenhuma máscara reconstrutora E como eu faço muita progressiva, muita chapinha, muita escova É bom sempre reconstruir o cabelo Como eu não gosto de pegar com a mão, eu vou pegar só com a tampinha uma quantidade E aí eu pego um pouquinho mais já já Ó, essa é a quantidade que eu vou estar usando no meu cabelo agora E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Bastante desse sabonete líquido pela espuma que ele faz, a limpeza dele é muito forte, a fixação dele também na pele é muito boa. E aí eu fui passando na perna, no corpo, né? E meninas, esse sabonete tem um cheiro muito bom. Sério, é surreal de bom. Ele tem um cheirinho muito docinho de coco assim queimado com leite condensado. Tem gente que não gosta, né? Eu particularmente gosto. O que eu tô doida pra testar dele é o detox dele verde pra ver como que é. Porque a Adobe até então só lançou mais sabonetes docinhos. Não tem um assim tão refrescante, né? E aí eu ouvi falar que tem um detox. Só que é muito difícil de encontrar ele. Mas se eu encontrar eu vou trazer pra testar com vocês. E aí mulher, eu gostei bastante dessa esponjinha que eu comprei, tá? Ela faz bastante espuma, limpa também. Limpa bastante. Só que eu não uso ela todos os dias porque eu senti que ela é bem abrasiva na pele. Ela é um pouco forte. Então pode dar de machucar a minha pele. Fui para o quarto para continuar com a rotina, tá? Pós-banho. E eu selecionei alguns produtinhos que eu vou usar. Meninas, voltei do banho e eu vou mostrar agora os produtinhos que eu vou estar usando, tá? Pra minha rotina capilar de hoje. Eu vou usar esse tônico de crescimento da Rapunzel, da Lula, tá? Que eu tô gostando bastante. Esse é um tônico para crescimento saudável dos fios. Ele é dermatologicamente testado, tá bom? E de uso diário. Eu também. E, gente, tô sentindo uma leve diferença com ele, mas eu tô gostando bastante. Também vou usar esse óleo extraordinário da Eusebio L'Oreal, que é perfeito. Ele tem um tratamento condicionante. E também, meninas, ele nutre sem pesar, tá? Além disso, ele tem proteção térmica. Então eu posso estar usando pra proteger o meu cabelo também de escova, chapinha, secador. Vou estar usando a minha escovinha que tá bem sujinha, né? De sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, meninas, fui para o desodorante. Eu vou usar o da Herbissimo, tá bom? Para continuar os meus cuidados pós-banho. E a câmera deu uma leve estouradinha aí, gente, por conta da iluminação. Vou usar também o Body Splash da We Pink. Esse Untouch aí, que é maravilhoso. Ele é bem refrescante hoje, como tá um pouco calor. Eu decidi usar ele, tá? Também vou usar esse hidratante corporal. Na verdade, esse mousse hidratante. E, gente, esse hidratante é maravilhoso. Ele tem essa espuma. E ele fica bem sequinho na pele, tá? Ele não fica com aquele aspecto grudento, oleoso, quando você passa o hidratante. Eu gosto demais, sabe, meninas? Eu uso demais ele. Agora tá começando a ficar quente. Ele é perfeito, porque ele fica muito sequinho. E aí eu passei uma boa quantidade aí na panturrilha, né? Nas pernas, nos braços, pra hidratar a pele. Vou também usar o meu hidratante facial da Creamy. Esse aí também, gente, eu uso todos os dias, tá? A pele oleosa, por mais que ela seja oleosa, ela tem que ser hidratada todos os dias. Porque, senão, ela só tende a ficar mais oleosa. Então, o rosto também é rotina. Tem que ser todos os dias. Também passei o meu hidratante labial da Nivea, tá? Que esse Magic Repair, ele é maravilhoso. Hidrata muito. E dei uma leve arrumada na sobrancelha aí. Eu passei essa escovinha também pra ajudar no crescimento dos fios. E agora eu vou secar o meu cabelo, tá bom, meninas? A iluminação ficou um pouco ruim, porque eu tive que desligar a penteadeira. E aí eu fui secando. Eu vou secar o meu cabelo. Bom, mulher, finalizei o cabelo com o secador. E eu não vou usar chapinha. Gente, a reconstrução, ela dá muito certo com o meu cabelo. Toda vez que eu faço essa etapa do meu cronograma, o meu cabelo, ele fica explodindo de brilho, de maciez. E vocês sempre pedem pra eu ajudar vocês com o cronograma, tá? Gente, eu uso um calendáriozinho, tá? Na semana, pra fazer o meu cronograma. E eu só faço ele, mais ou menos, eu não faço um mês inteirão, certinho, tá? Eu faço de acordo com o meu cabelo, tá pedindo, tá querendo. E sobre o shampoo que eu usei, tá, meninas? O da Belly Hair. Ele é um liso arrasador. É um shampoo que contém amido de milho, aminoácidos vegetais. E ele serve pra cabelos lisos e alisados, né? O meu cabelo, no caso, é alisado. E ele fala que limpa na medida certa, traz leveza e movimento. Eu gostei bastante desse shampoo, né? Porque ele é um forte aliado. Pra as alisadas, ele ajuda a hidratar, suavizar e alinhar os fios para um liso super macio, sem frizz. E assim, ele deu super certo com o meu cabelo. Não ressecou meu cabelo, deixou meu cabelo super macio. Trouxe brilho também. Então, por mim, ele tá super aprovado. Eu gostei bastante da textura do condicionador. Fora o cheirinho, que é maravilhoso de bom, tá, menina? Eu fiquei assim, chocada, gente, com o brilho, tá, do meu cabelo. E também usei a máscara da Adobe, que eu falei pra vocês, de nutrição. Essa é uma máscara para cabelos também, com tratamentos químicos. E ela traz essa parte da reconstrução, tá? Ela é uma máscara condicionante, então assim, ela desmaia o cabelo. E o óleo capilar da L'Oreal Elceva Extraordinário, que também tem uma ação condicionante. Então, vocês imaginam como meu cabelo não deve ter ficado. É isso, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa o like de vocês, inscreva-se. E até o próximo vídeo. Tchau!